Drogaria Zaidan, inovando e aperfeiçoando o atendimento e valorizando você é nosso cliente. Cumpri com a vocação que foi dada para proporcionar a melhor experiência em atendimento e humanidade com valor, respeito, solidariedade, bondade e justiça. Com você em todos os momentos, aqui você é atendido pelo seu nome, fazendo o melhor por você e sua família. Novo conceito em drogaria em Votrantim, excelente atendimento com entrega gratuita e de rápido acesso. Atendimento pelo WhatsApp, qualidade e uma equipe especializada em atendê-los todas as semanas com muitas ofertas. Preços acessíveis em farmácia, medicamentos genéricos, bebê e mamãe, nutrição, higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Aberto das 8 da manhã até as 21 horas, com farmacêutica em horário integral, aferindo a pressão, vendo glicemia, tudo grátis. Genéricos com até 90% de desconto. Drogaria Zaidan. 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 Drogaria Zaidan.